A aproximação entre as Coreias é o grande destaque do dia, apesar de parecer um assunto distante aqui do Brasil, existem questões que chamam a atenção. As Coreias do Sul e do Norte devem organizar no mês de agosto uma nova reunião entre famílias que foram separadas pela guerra, que durou de 50 a 63. A informação foi divulgada depois dessa reunião de cúpula, que está sendo muito comentada em todos os jornais do mundo. Os dois países escolheram o Dia de Libertação Nacional em 15 de agosto, quando é lembrada a rendição do Japão no fim da Segunda Guerra. Milhares de famílias ficaram divididas sem a possibilidade de obter notícias dos parentes, dado o isolamento político-econômico determinado pelo Norte. Desde 1985, 19 rodadas de reuniões foram feitas com a participação de cerca de 18 coreanos escolhidos aleatoriamente. Mais da metade dos 66 mil sul-coreanos que aguardam a possibilidade de reencontro tem 80 anos ou mais. A última reunião foi promovida em setembro de 2015 e o mundo espera que esse reencontro dê certo.